A gente não pode deixar de salientar hoje, que hoje é dia 24 de junho de 2024. Hoje é o dia das dolícias. E é uma profissão muito boa, eu gosto. Desde a infância tinha essa vocação já, já esperava estudando, querendo ser policial. E isso aí é um sonho que a gente sobressai estudando, trabalhando arduamente, porque é um serviço que exige muito da pessoa, certo? Então, hoje eu já tenho 26 anos de serviço na Instituição Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. E recomendo hoje para as pessoas que têm seu sonho de ser policial, para policial militar, policial civil, estudem com afim, com amor, porque a Polícia Militar não é só um concurso. É uma profissão arriscada e uma profissão bonita também de prestar o serviço para a sociedade. E por que o senhor escolheu seguir essa profissão? Meus familiares já, muitos deles, primos, tios, são militares. Já vêm de carreira cunhado. Então, aí a gente vai acompanhando desde criança e vai admirando essa profissão. Hoje muitos não gostam, mas muitos já têm o sonho de ser profissional como um policial, tanto de várias outras carreiras, como da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Policial Civil, Policial Penal. E é uma rede de profissões que tem na segurança pública que vale a pena seguir, vale a pena estudar. Como o senhor mencionou, é uma profissão admirada por muitas crianças também, né? Hoje a gente passa nos colégios, as crianças param, conversam, brincam. Acabou a timidez, aquele medo que tem. A gente está tentando quebrar essa situação de ter mais proximidade às crianças. E qual é o recado que você deixa para aqueles jovens que têm interesse em seguir essa profissão? Estudem, 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 estudem. Porque hoje cada vez mais o nível de cobrança para entrar para qualquer força policial é devido à sua carreira, aos seus estudos. Tem que ter nível superior, tem que ter treinamento físico. E treinar, estudar bastante para seguir o seu sonho.